Quando a gente vai chegando aqui em Volta Redonda, a gente vai disputando aqui o espaço para poder passar. É bastante carro, ó. Tem ônibus aqui do nosso lado. E agora são 7 horas e 40 minutos. Muitas pessoas já estão se preparando aqui para ir trabalhar, né? E a gente já vê aqui em Volta Redonda que é uma cidade grande, hein? Bastante prédio. E o trânsito aqui, meu, é grande. Adoro aquele negócio usando fumaça lá, ó. Ali é uma fábrica. Ah, não, olha. Nossas casinhas aqui do lado, ó. Aqui embaixo passa uma linha férrea, né? Os trens de carga aí, né? Passa aqui embaixo. E daqui a pouco a gente vai chegar ali perto de uma fábrica ali, ó. Que está soltando fumaça. E a gente vai mostrar para vocês também. A gente está aqui esperando o farol abrir, né? A temperatura lá fora está a 20 graus, né? E falta aqui 339 quilômetros para a gente chegar em Caracuíba. E aqui também tem bastante prédio alto, né? É, eu vou passar aqui pelo lado direito. O outro lado esquerdo, acho que é para entrar aqui para o outro lado. E o farol fechou novamente. Os farol aqui fecham rápido, né? É mesmo, né? Então o pessoal aí no ponto de ônibus vão trabalhar. Só tudo de máscara aí, ó. Dando um exemplo. Olha, tem um prédio aqui, ó. Olha que prédio bonito. Uma sacada ali em cima, ó. Tem um monte de planta ali na varanda. É meio bonito. Estamos aqui na Avenida Gertúlio Vargas. Aqui do lado da linha férrea, né? Que eu estava falando. Não sei se vai dar para mostrar aí para vocês. Vai ver. Aí, ó. Tem uns vagões ali, ó. Eles levam, acho que deve ser carvão aqui ali, não? Será? Olha, agora... Parece que é. Deve ter alguma fábrica de carvão aqui, galera. Ou é pedra. Está parecendo pedra, né? É brita, né? Brita, né? Brita. Bom, galera. Aqui já está começando a mostrar aqui, ó. A Dutra. Manter à direita. São Paulo para cá. São Paulo também à direita. E eu acho um pouco complicado aqui. A gente usa o GPS. Se não usar o GPS, acaba se perdendo aí, ó. O farol parou aqui mais uma vez. E deixa eu mostrar para vocês aqui do lado. Olha aí o comércio aqui. De volta redonda, Rio de Janeiro. Com bastante gente aí indo trabalhar. E o farol aqui abriu. E a gente aqui vai manter à direita. De uma moto passando aqui do nosso lado. Passa tudo. É. Deixa eu ver aqui no GPS. É porque a placa estava falando que era para ir para a direita, né? É para manter para não subir o viaduto. É. Mas ali, eu acho que se eu não me engano, na frente tem uma placa indicando. Olha, esse pé de árvore é o mesmo que nós plantou lá, ó. No Jardim de Dudinha. É bonito, grande, né? É. A Almeida Leque, é. Olha, tem o Bob's aqui, ó. Olha, o comércio aqui, né? É bem, bem agitado aí, ó. Tem bastante comércio, ó. Aqui do lado é o Bob's. Uma cidade bem desenvolvida. E o pessoal já está tudo de casaco, ó. Lá fora deve estar fazendo frio. A gente está com o vidro fechado. A gente já vestiu o casaco aqui porque um colega meu disse que lá em São Paulo estava fazendo muito frio. E está com uma cara de chuva, ó. Deixa eu me falar, trouxe blusa de frio. Falei, trouxe. Pois é, porque está muito frio. É, nessa região que está fazendo frio e chuva, né? Olha lá, Rio e São Paulo para frente. Aqui, nesse sentido aqui, galera, aqui é uma mão só. Para quem entra na cidade de Volta Redonda, né? Vindo lá de Minas Gerais, né? Quando entra, só tem uma mão. Agora, do lado esquerdo, já são mão dupla. Ó, os caminhões ali, os ônibus. E aqui em cima tem um viaduto. É o viaduto aí, Heitor Leite Franco. Olha aí, os buzú, os buzão. Vamos trabalhar. Bacana, hein? Os comércios estão fechados, não abriu ainda. Acho que deve abrir 8 horas. Falta 16 minutos para as 8. Ainda está cedo, hein? Está cedo. É, tem uns que abriu aqui, um que é 9. Ó, o selinho está passando ali, ó. Dá para ver só um pedacinho do vagão. A gente vai passar perto daquela fábula que está soltando fumaça ali. Não sei se é carvão. Quem sabe... Pode ser a brita também, né? Brita? Não sei. Tem uma passadela aqui em cima, ó, que legal. Ali na frente tem outra também. Tem um viaduto e uma passadela aí. Uma passadela para os pedestres, né? Viaduto, Nossa Senhora das Graças. Olha a poluição, cara. Nossa, aqui do lado tem um monte de fábrica. Olha lá a fumaça lá. Aqui do lado parece um shopping, ó. É um shopping mesmo, lá. É mesmo? Sei lá. Cider Shop. Ali tem o Extra, ó. Tem o Extra do lado também, ó. Já tem uma placa aqui via Dutra, seguindo direto. Mais um farol. O tempo está meio fechado. Não sei se essas fumaças aqui estão dando a impressão de chuva. Ou se há as nuvens carregadas aí. O sol ainda não apareceu. Abasteceu. A gente chegou a pegar algumas garoas, né? Num caminho. Agora o farol abriu aqui. Vamos seguindo. Daqui a pouco chegamos ao nosso destino. A gente está deixando para abastecer o carro, galera. É lá em São Paulo. Na Dutra. Olha só. Aqui dá para ver melhor a fábrica aí, ó. Soltando fumaça, ó. É CSN o nome da fábrica. Ó, vi a Dutra aqui do lado esquerdo. Vamos permanecer aqui do lado esquerdo. Mais uma placa. Galera, vamos aqui pegar agora a Dutra, sentido São Paulo. Eu errei aqui a entrada. Agora a gente está pegando o retorno. Tinha três entradas. Eu peguei a do meio. Acabei indo sentido Rio de Janeiro. E aí agora a gente está voltando. Olha o subidono aí, ó. Estamos pegando aqui o retorno. E agora sim vamos chegar... Vamos cair sentido São Paulo. Na entrada que eu peguei, estava indo para o Rio de Janeiro. Agora vai. Vamos pegar aqui a direita. Estava com saudade de uma pista assim, ó. Duas mãos, hein? Mão dupla, né? Não, aqui é três faixas aqui, ó. Não duas, duas. Agora sim, estamos indo sentido São Paulo. Nova Dutra. Aqui nós estamos na altura do quilômetro 258. Ó, o tempo está nublado, né? Eu tinha falado que poderia ser fumaça, agora poluição. Não, é o clima mesmo que está essa neblina aí, né? Não sei se... Dizem que quando está muita neblina é porque vai fazer bastante sol, né? Ou chuva. O S10 ainda... É, eu vou sair com solzinho. A gente só pegou uma garoinha, tempo frio. O diesel S10, né? Se posso ir na frente, está R$ 4,25. Aí, tá. Está barato. Quando vai estirando aqui na duta, a gasolina, o diesel vai ficando mais barato. Rio de Janeiro e São Paulo, os preços são mais em conta do que os outros estados, né? Por serem estados maiores, né? É... Acaba sendo mais barato. E agora a gente vamos seguindo aqui, ó. Estou comendo aqui um biscoitinho agora. A gente comprou esse biscoitinho gostoso, né? Isso aqui é o quê? Um biscoito? É um biscoito, né? É. Avado. Hum, voador. Voador? Ah. Está gostando? O meu avô está comendo salgadinho. Vamos chegar lá e tomar uma cervejinha, uma Heine. Vejam. Tomar uma Heine, quem comeu uma carninha. Vai esquentar o frio. É. Vamos aí, diante. Daqui a pouco a gente vai parar para poder abastecer. E a gente está no quilômetro 261. Aqui na duta, sentido São Paulo. Ainda é Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho a gente vai pegar a divisa. A divisa dos dois estados. E a de São Paulo, né? Chegamos em território paulista. Já estamos aqui no estado de São Paulo. São Paulo, meu operário, a ferramenta fez devoção.